Oi, gente! Bom dia pra todos vocês que estão aí do outro lado, como eu sempre falo, né? Do outro lado do rádio em sintonia com a rádio Onda Oeste FM, também através das plataformas da Onda Multiplataforma, viu? Seja muito bem-vinda! Hoje, programa Mulheres, nessa linda e abençoada manhã de sábado, né? E como Deus é bom, né, gente? Mais um dia de vida pra nós e, como eu sempre gosto de iniciar meus trabalhos, vamos agradecer a Deus, né? Por mais um dia, por essa maravilha de dádiva que é a vida. Programa Mulheres está no ar pra você, mulher, que busca a sua melhor versão, que busca se reconstruir, que está, de repente, até pensando em mudar de carreira, por que não? Tá tudo bem, né? Nunca é tarde pra você recomeçar, pra você mudar de escolha. Essa é a visão do programa Mulheres. Todos os sábados, nós trazemos mulheres aqui no programa pra incentivar você a se cuidar, a se amar, né? A buscar a sua melhor versão. E hoje, não será diferente, nós vamos falar de tudo isso, mas também nós vamos falar, gente, de alimentação, alimentos, de cozinha saudável. O tema hoje, cozinha saudável, vida saudável, né? Tá tudo aliado. O conhecimento é a base de tudo, até mesmo de um bom trabalho dentro da cozinha caseira ou industrial. A minha convidada do programa Mulheres, desse sábado, é a nutricionista, que todos conhecem, Lorraine Soares, da Lo Nutri Treinamentos. Sobre isso, ela vai falar ao longo do programa. E ela está aqui para falar sobre comportamento, sobre aumento de produtividade dentro da sua cozinha e pra sua vida, mulher, e também dos resultados aí dentro da nossa cozinha. Deixa eu dar as boas-vindas pra essa linda nutricionista. Bom dia, Lorraine. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Que bom tê-la aqui nessa manhã pra acrescentar ainda mais, né, a nossa vida, porque tudo tá ligado, né, a nossa alimentação. Você é nutricionista formada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre você. Você é piuiense. Na verdade, eu sou paciense. Ah, você nasceu em Passos. Nasci em Passos, a minha família, da minha mãe é de lá. E eu vim pra Piuí desde pequenininha, só que retornei pra Passos pra estudar nutrição. E fiquei muitos anos lá, depois voltei pra Piuí e desenvolvei minha carreira profissional aqui. Que legal. E tá feliz com a escolha, né? Demais. Porque a gente vê com esse sorriso maravilhoso. Vocês podem depois acessar. Nós vamos ao longo do programa aí passar os contatos, as redes sociais da Lorraine pra vocês acessarem. Gente, eu já aprendi muito e muito com os vídeos, explicativos e com tudo que ela ensina. A Lorraine, ela veio mesmo pra fazer com que a gente cozinhe melhor. Ela ensina muito a questão de armazenamento e você pega muito ali algo que a gente assunta até de vários programas, né? Na questão de desperdício, né, Lorraine? Exatamente. Pegando o gancho que você falou, né? De mudar de carreira. Na verdade, eu sou nutricionista por formação. Trabalhei oito anos em consultório, né? Clinicando. Mas eu me apaixonei pela educação. E eu pensei, como que eu posso juntar o meu conhecimento, né? E aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte. Então, eu comecei a desenvolver alguns treinamentos na área de alimentação. Quando eu formei, eu imaginava ficar, né, de jaleco, atrás de uma mesa de consultório, prescrevendo e orientando, né? E depois eu vi que eu era muito mais feliz na cozinha. Sempre gostei de cozinhar. Então, eu tive, eu realmente mudei um pouquinho a minha profissão, né? Embora fosse muito necessário o conhecimento como nutricionista. Mas hoje eu sou muito feliz. Então, essa questão de mudar, né, de carreira ao longo, né, do que você vai conhecendo, aprendendo na vida, eu acho que é muito importante. O importante é a gente ser feliz com o que a gente faz. Com certeza. O que a gente chama de pedagogia, né? Você ensina e muito dentro de um espaço maravilhoso. E que bacana. Lorraine, você é especialista em nutrição, marketing. E também empreendedorismo e fabricação de alimentos artesanais. Ela é mentora, é instrutora, gente, de treinamentos. E deixa eu passar agora os contatos da Lorraine. Eu vou abrir aqui já o nosso WhatsApp. Daniel Amorim, bom dia. Muito obrigada mais uma vez aqui. Esse grande profissional da Rádio Onda Oeste aqui também mais uma vez conosco no Programa Mulheres. Abre pra nós aí o e-mail do Programa Mulheres. Tá à sua disposição, mulherada, pra você encaminhar suas perguntas hoje ou então ao longo da semana, tá? Depois a gente repassa as perguntas pra Lorraine. Ela responde e a gente retorna o feedback dela pra vocês. O e-mail é mulheres.ondawestfm.com.br E o nosso WhatsApp, se você quiser mandar uma pergunta pra Lorraine agora, é o 37, nosso DDD, 998661003. Então se entregue ao Programa Mulheres, porque ele foi elaborado e vai ser feito com muito carinho pra você. Lorraine, de uma cozinha entre quatro paredes para o mundo. Como foi essa transformação? Sair do anonimato para as redes sociais. É maravilhoso, né? Um universo, sim, cheio de possibilidades. Já há 10 anos eu trabalho com treinamentos e viajando por Minas Gerais todo. Então, às vezes eu era muito conhecida fora, né? Trabalho em Poços de Caldas, Sul de Minas, mas aqui na nossa cidade não. Então, comecei a desenvolver, né? Comecei a estudar marketing, desenvolver as técnicas pra trabalhar com a rede social. E comecei a ficar conhecida aqui, né? Eu já era conhecida em outros lugares, mas também em outros estados. Então, muita gente, às vezes, me pergunta do Rio de Janeiro, ou vem na Serra da Canastra, come alguma quitando, algum quitute. Que eu ensinei pras meninas de lá, que trabalham em pousadas, e entram em contato comigo através do Instagram. Então, eu percebi a necessidade de desenvolver mais as redes sociais, de ensinar mais coisas, que eu postava só foto do meu trabalho. Não ensinava, não dava dicas, não dava receitas. Foi difícil os primeiros passos aí pros vídeos? Ou você já gostava? Eu já gostava, não foi difícil. Eu sempre gostei, sempre tive facilidade em comunicar, nunca tive vergonha. Eu percebo muita naturalidade, né? Em tudo que você faz, os seus conteúdos ali. É, o mais difícil... A impressão que você tá na sua cozinha, viu? Literalmente, né? Literalmente. Mas o mais difícil é realmente preparar a receita, porque tem todo um pré-preparo. Tem que organizar os ingredientes, picar, né? E eu gravo muito sozinha, então eu tenho que ir lá fazer, depois editar. E como a vida é muito corrida, continuo dando os treinamentos, eu não tenho muito tempo de postar tudo aquilo que eu já gravei, sabe? Mas eu estou me planejando pra isso e logo teremos aí muito mais dicas. É, daqui a pouco você vai ter uma equipe tão competente como você, né? E olha, mulherada, corre lá pro Instagram, depois do programa Mulheres, passa a seguir a Lohaine, né? Seu direct é aberto pra sugestões, perguntas? Sim, sim. Então, passa aí pra elas o seu Insta, Lohaine. É arroba Lohaine Nutri. O Lohaine é com I, tá gente? Um N só, Nutri, com I também no final. E podemos passar o seu contato pessoal, WhatsApp? Claro. DDD é o 37998010229. A convidada do programa Mulheres desse sábado, Lohaine Soares. Nós vamos falar, gente, sobre muita coisa bacana. Lohaine, conte pra nós. É possível dominar a cozinha sem saber fazer absolutamente nada? Claro, é sim. Seguindo as técnicas, né? Nos treinamentos a gente não ensina receita, a gente ensina métodos. Então, mesmo que a pessoa não saiba, se ela prestar atenção, se ela ler receita do início ao fim, todo o modo de preparo é muito tranquilo. Tendo atenção é o principal. Saber medir os ingredientes corretamente, pesar. Mas é assim, se a pessoa gosta de cozinhar, é muito intuitivo, na verdade. Talvez, na pandemia, inclusive, nosso público aumentou muito de pessoas que não gostavam de cozinhar. As escolas ficaram fechadas por um bom tempo. Professores começaram a participar dos treinamentos. E as pessoas ficaram mais em casa, né? Exatamente. E aí começaram a ter tempo, né? Ah, trabalho o dia todo. Morria de vontade de participar dos treinamentos do SENAR, né? E ali era a oportunidade. E pessoas que começaram... Desculpa, conte pra nós o que é o SENAR. O SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É a Escola do Campo. É onde eu trabalho, né? Preço serviços há 10 anos. E aqui em Piuí, quem são os responsáveis é o Sindicato de Produtores Rurais, através da mobilizadora da Erci Garcia. Ela que traz os treinamentos tanto na área de alimentação, quanto também na área de café, na área de gado, na área de plantio. É tudo voltado pra agroindústria e agropecuária. Bacana. Pode concluir aí o seu comentário. E você começou a ensinar a todo mundo a questão de curiosidade, né? Dentro da cozinha. Então aumentou em virtude da pandemia. As pessoas em casa, né? Porque você trabalha, corre. E acaba que fica mais cômodo comprar a sua comida. E aí todo mundo lá dentro da cozinha. E aí você sentiu essa real necessidade de ensinar as pessoas a cozinhar de forma saudável, né? Segura. Segura. Exatamente. E veio a pandemia, né? Onde trouxe muita preocupação. As pessoas não sabiam como higienizar corretamente os alimentos. E nos treinamentos, os mais básicos, a gente ensina isso, né? Segurança alimentar. A gente passa detergente numa maçã, num tomate, acreditando que é a forma segura de higienizar. Bucha de cozinha, né? Bucha de cozinha, exatamente. Então nos treinamentos a gente inicia com a segurança, os tipos de contaminação que existe. E o Covid veio, né? Pra fortalecer o que a gente já trabalhava nos treinamentos. Sobre o perigo da contaminação biológica. Às vezes a gente acha que tá lavando bem, muito pelo contrário. A gente tá criando mais bactérias ali e tudo mais. E assim, às vezes as pessoas têm a crença de que eu plantei ali na horta de casa, então é seguro. Mas esquecem que o que faz nutrir esses alimentos são esterco, né? Então assim, às vezes tem gato na horta, então a contaminação é muito recorrente. Muitas vezes as pessoas chegam acreditando ser virose, né? Mas pode ser uma contaminação alimentar por má higienização ou falta de higienização do alimento. Olha só, mulheres, a gente... São tantos detalhes, né? É muita coisa. Realmente, acho que toda atenção é pouco nesses momentos, né? Lohane, mais uma pergunta. Qual a importância de cozinhar de maneira prática e saudável? Cite pra nós os principais benefícios. Bom, o alimento, né? Ele é muito importante pra nutrir o nosso corpo, pra trazer energia, pra que a gente esteja bem, né? Pra que a gente esteja bem, inclusive bem-humorado. E o que eu percebo é que pela correria, pela falta de tempo, as pessoas ficam muito no básico. Vamos dar o exemplo do almoço. Arroz, feijão, carne e uma salada. Aí é um tomate, uma alface. Mas a gente tem que ter pelo menos de 5 a 8 cores no prato todos os dias. E pela falta de planejamento e conhecimento, as pessoas não comem isso. E os treinamentos a gente ensina, inclusive, a fazer a salada no pote. Como higienizar, armazenar os alimentos já processados com técnicas que previnem a oxidação dos nutrientes desses alimentos. E aí a gente oferece essas opções, mostrando que a pessoa pode planejar as suas saladas ali de uma semana toda. E economizar tempo na hora da refeição. Fazer realmente o arroz, o feijão, a carne, mas já tenha a salada pronta. E se nutrir, né? Nutrir o seu corpo, nutrir a sua mente. E também se manter com a imunidade alta, né? Nessa correria, com o Covid, por mais que a gente não está mais naquele auge. Mas é sempre perigoso. A melhor coisa pra gente prevenir qualquer doença é a alimentação saudável. A imunidade vai estar em dia. E é verdade. Eu estou ouvindo você e o cabelo agradece quando a gente começa a cuidar mais da alimentação, né? A pele, né? É tudo. Realmente, a gente tem que se alimentar e a gente tem que se esforçar. Ela está mostrando pra nós que a falta de tempo não é desculpa, né? É falta de organização mesmo. Exatamente. Falta de organização. E eu gosto muito da cozinha prática. Eu já tive uma empresa de comida congelada em Passos. A Tock Fit. Até trouxe pra Piuí alguns anos atrás. Mas por causa da minha correria, do cenário mesmo, eu vendi a minha parte. Mas mesmo que a pessoa não consiga preparar a sua refeição todos os dias, ela consegue planejar, cozinhar e congelar. E se ela aprender a técnica correta de congelamento, tá tudo bem. Não tem problema o alimento ser congelado. Porque também tem essa crença, né? Ah, alimento congelado faz mal. Não faz, desde que seja da maneira correta. Correta. E isso é mais uma técnica que nós ensinamos nos treinamentos. É, que verdade. Olha, eu tô aqui. Você deve estar aí do outro lado, mulher, se perguntando, né? Mas como que eu vou aprender? Gente, nós vamos falar ao longo do programa da Lo Nutri Treinamentos, né? É o treinamento que a Lohane oferece. E dentro desse treinamento você aprende isso que ela está falando e muito mais, né? Lohane, cite agora pra nós os perigos ofertados pela cozinha. Desde o armazenamento, que é algo que a gente vem falando, né? Inadequado. E sem esquecermos, claro, do principal, né? Que eu acho que deve ser a higiene. Com certeza. De tudo. Não só dos alimentos, mas como também do espaço ali de trabalho na cozinha. Exatamente. Assim, os principais riscos de contaminação, né? São físico, químicos e biológicos. Então, a contaminação física pode ser qualquer corpo estranho. Às vezes uma casca de ovo, um pedacinho de vidro, ou algum araminho que possa cair no alimento, né? É muito perigoso, mas não é o tipo mais perigoso. Nós temos aí a contaminação química, que ela ocorre ao longo dos anos. Que é produtos químicos que a gente usa, conservante. Por exemplo, aqueles temperinhos prontos que as pessoas amam, né? Riquíssimo em gordura, riquíssimo em sódio. Tem também a questão da higiene, que a gente faz com os alimentos usando detergente. E o cloro, que são os nossos aliados. Mas se a gente não souber utilizar corretamente, vai trazer vários malefícios, né? Várias doenças. E até mesmo os utensílios que a gente usa. Por exemplo, o alumínio. O alumínio, a longo prazo, né? Ele pode desenvolver, já tem alguns estudos que falam sobre o mal de Alzheimer, por causa da contaminação do alumínio. Então, deixar as comidas muito tempo na panela, dormir na panela, na geladeira. Geladeira. Exatamente. Nós temos também o bisfenol A, que é um componente tóxico que está presente nos plásticos. E ele passa para o alimento, tanto através do calor, quanto através do congelamento. Então, não adianta nada esperar o alimento, digamos, esfriar ali na panela para colocar no pote plástico, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A pessoa vai lá, cozinha o feijão, coloca o feijão no potinho plástico, está quente, transfere BPA. Depois, congela, contamina mais ainda. Então, a gente tem... Qualquer tipo de plástico? Não, não. Tem o plástico seguro, que é o de polipropileno. E para a gente avaliar qual que é a vasilha segura, no fundo desses plásticos tem um símbolo, o triângulo, o 5 e o PP. Espera aí, o símbolo é um triângulo, o número 5... E o PP. PP de polipropileno. Esse plástico, ele é confiável. E a gente pode, então, tanto levar para congelar, quanto para fazer o resfriamento, né? Que a gente fala. E vidro? Está tudo bem? Vidro está tudo bem. Não é bom congelar, mas para armazenar alimentos quentes, é até o ideal, né? Então... É necessário fazer uma limpeza ali da nossa bancada antes de cozinharmos? Com certeza. Você tem uma dica, assim, de um produto... Às vezes, você tem ali embaixo da pia, não custa muito caro e está ali e você não usa para fazer higiene. Eu já ouvi falar, por exemplo, vinagre de álcool. O vinagre de álcool, gente, é ilusão. É ilusão. É ilusão. É um mito, né? Que a gente vê muito na internet. Na terceira contaminação, que é a contaminação biológica, o que a gente ensina é exatamente isso. Como livrar, né? Como eliminar bactérias do seu ambiente e dos alimentos. Então, para a gente conseguir, a gente fala sanitizar, que é eliminar os micro-organismos ou reduzir a sua carga. Antes de cozinhar, né? Antes de cozinhar. Então, é importante ter o álcool 70 no borrifador, sem cheiro, né? Claro, mas para você passar na bancada, para você passar nas mãos, sempre que você pegar o celular, sempre que você for ao banheiro, né? Mesmo se for próximo ao fogão? Aí evitar, né? Evitar, mas assim, a gente trabalha... E se a bancada for próxima ao fogão? Não tem problema. Só evitar de deixar o vidro com álcool. Mas pode borrifar, passar o Perfex, que é o paninho ideal para a cozinha, né? E você vai ficar livre de contaminação. Então, sempre o álcool, Rani? Sempre o álcool 70. Não precisa investir aí muito dinheiro nesses produtos de supermercado? Não, não precisa. É álcool e água sanitária. O álcool pop, podemos passar, por exemplo, em algumas ferramentas que nós vamos utilizar ali, né? Claro, podemos sim. Qualquer utensílio que você vá pegar, gente, uma coisa muito importante. A sujeira a gente vê, então a gente se preocupa com ela. Mas os micro-organismos, as bactérias, a gente não vê. São invisíveis ao olho. Então, a gente não consegue, a gente não fica preocupado, né? Então, é importante a gente passar álcool, sanitizar tudo antes de manipular os alimentos. Mas também tem outra opção, que é a solução clorada, que a gente utiliza muito nos treinamentos. Que a solução, ela é feita a partir de água com água sanitária, né? Que é o cloro que a gente conhece aí, né? Só que tem uma proporção correta. Não é qualquer água sanitária que a gente pode utilizar. Ela tem que ter de 2 a 2,5% de cloro ativo, pra não nos contaminar, né? Quimicamente. E ela tem que ter apenas dois ingredientes, que é o hipoclorito de sódio e água. E água mais, né? E aí, depois eu posso deixar uma diquinha aí pra vocês de como preparar essa solução e a validade dela. Vai deixar. A gente já tá aprendendo, né? Olha, a produção já tá me chamando ali. Nós temos que ir para um intervalo. É bem rapidinho, mas daqui a pouco, na sequência, a gente já volta com mais perguntas, com mais esclarecimentos, com essa super profissional, que é a nutricionista Lohane Soares, da Loh Nutri Treinamentos. Daqui a pouquinho, enquanto isso, envie sua pergunta para 99866-103. Até lá! Esse é o programa Mulheres, toda semana com uma convidada linda, trazendo sempre uma história inspiradora pra todas vocês. Aqui, na sua Onda Oeste multiplataforma. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fica aí que tem mais entrevista. Mais uma vez, muito bom dia pra vocês. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Mulheres esse sábado. Hoje é 25 de março, o mês tá quase acabando. E nós aí vivendo os primeiros dias dessa linda estação que é outono. Tá todo mundo assim, gente, as temperaturas vão cair, não? É, mas na madrugada já caiu um pouquinho, mas o tempo continua um pouco seco, né? Mas vamos dar uma aliviada aí nesse climinha de outono, trazendo mais saúde pra sua vida? Hoje, a convidada do programa Mulheres é a Lohane Soares, nutricionista da Loh Nutri Treinamentos. Ensinando você e, talvez até, incentivando você a desenvolver aí boas práticas dentro e fora da sua cozinha, tá? Buscando sempre aquela evolução, tá bom? Não esquece, viu? Gente, amor em tudo. Nós estávamos falando aqui em off sobre amor. Vamos colocar amor em tudo que a gente for fazer. Vai fazer um bolo, né? Presta atenção ali, não só nas ferramentas que você dispôs ali na sua bancada, né? Nos ingredientes, mas assim, no seu sentimento. O que está passando dentro de você naquele momento ali que você vai cozinhar, que você vai fazer aquele bolo, né? Pra que ele chegue à mesa de quem vai comê-lo e faça bem pra essa pessoa. Alimente a parte física, mas também o lado espiritual, não é isso? E a Lohane, ela transparece muito isso, né? Ela fala de amor, ela fala de Deus. E eu quero mais uma vez agradecer você, tá? Por estar aqui, dividindo um pouquinho, né? De tudo que você tem pra oferecer pra nós, mulheres. Eu que agradeço. Olha, fugindo um pouquinho aí do seu treinamento, mas também ainda dentro da questão de vida, né? Saudável. É possível emagrecer, Lohane, comendo coisas gostosas? Claro. Não foge do treinamento. Por quê? Eu trabalho muito também com os treinamentos zero glúten, zero açúcar e zero lactose. Que hoje a gente sabe que são insumos que são muito inflamatórios. Muitas pessoas aí com intolerância não conseguem perder peso, mesmo fazendo dieta porque não tiram a lactose. Ou até mesmo a proteína do leite, né? Causando reações principalmente respiratórias, alérgicas. Então, tem, assim, uma gama de receitas, possibilidades de trocar esses leites, trocar o glúten, né? Então, nos treinamentos eu ensino como que faz os leites vegetais, porque são produtos muito caros, né? Pra gente comprar no mercado. Os leites vegetais são... Tem vários, mas o seu mais uso é o leite de coco, né? Que a gente consegue produzir o leite de coco e o resíduo que fica ainda faz a farinha. A partir do próprio coco. A partir do próprio coco. O leite de amendoim que é... Isso você ensina. Ensino. Super proteico também o leite de amendoim, barato, acessível, né? Também dá pra fazer resíduo, aliás, com o resíduo fazer receitas, cookies, bolo, né? Nada é desperdiçado, então. Nada, nada. Tem o leite de aveia, tem o leite de arroz. E também tem os mix de farinha, que eu ensino nos preparos. Então, dá pra você comer um bolo de chocolate maravilhoso, saudável. O leite, ele virou, de certa forma, pra algumas pessoas, um verdadeiro vilão, né? Nos últimos... na última década, né? É. Isso se deve muito à transformação, à mudança genética dos animais, né? Então, hoje o leite... A própria alimentação deles também. Exatamente. Alimentação, a questão mesmo de medicamento. Então, hoje o leite, ele traz aí, pra algumas pessoas, né? Não são todas, mas muitos malefícios, né? Dores abdominais, inchaço, dores de cabeça. Inclusive, tá muito ligado até mesmo às questões respiratórias, como rinite, sinusite. Então, eu tenho recebido muitas pessoas celíacas, muitas pessoas que são intolerantes, né? Alérgicos, e que ficam assim, maravilhados. Nossa, Lohan, eu não acredito que agora eu vou poder comer um bolo de chocolate, uma broa de fubá, que não vai leite, sabe? Então, tem muita coisa, muita receita bacana que dá pra fazer, né? Que dá pra comer saudável e também ter a manutenção do peso. Inclusive, eu tenho uma aluna de formiga que ela entrou nos treinamentos exatamente porque ela descobriu pré-diabética. E essa semana ela estava mandando lá nos grupos, né? O tanto que ela tá feliz, que ela consegue comer, se alimentar bem e ainda manter a saúde. Ouviram? Isso é muito bom, né, mulherada? Então, vamos ficar atentas a todas as dicas aí da Lohane. Lohane, boas práticas na manipulação de alimentos, principais causas de toxinfecções, né? É bom a gente falar sobre isso. Fale um pouquinho pra nós sobre isso. São muitos os riscos? Sim, são muitos, né? E dependendo da situação, né? Da pessoa, quando é criança, quando é idoso e gestante também, são pessoas de mais risco. Então, é preciso ter muita clareza, né? De onde você compra esses alimentos e fazer desinfecção, fazer a higienização correta, apenas com água e bucha específica. E também, em seguida, fazer a sanitização, que é fazer uma imersão na solução clorada pra eliminar qualquer micro-organismo patogênico. Então, esses micro-organismos, eles são eliminados através da água clorada e também do calor. Então, evitar comer alimentos, né? Cruz ou mal assados, mal passados. E de todas as infecções, né? Que pode acontecer, uma mais comum é a salmonela, que é uma bactéria que está presente, né? Aí nas aves e que pode vir através dos ovos ou através mesmo de uma... um frango, né? É a manipulação de um frango e também até através de uma contaminação cruzada, que seria o quê? Eu uso um apoio de corte, uma faca pra picar um frango e refogo ele. Então, qualquer, né? Bactéria que tem ali... Você vai transferir pra outra... Morre, mas aí eu lavo, só higienizo o apoio e a faca, não sanitizo, não passo álcool, não passo água sanitária e vou picar uma salada que eu vou consumir crua. E aí pode acontecer a contaminação cruzada. São coisas que a gente, às vezes, não percebe, mas fazemos, né? No automático ali do dia a dia. Exatamente. É difícil uma pessoa que tem uma água clorada na pia e tudo que lava sanitiza. Eu vou pedir ao Daniel... Daniel, ao longo da semana, o Daniel, ele edita o programa Mulheres, sem a parte dos comerciais e musicais, né? Pro programa ficar mais compacto e pra você rever ou até compartilhar. Vou pedir ao Daniel pra depois a gente vai pegar com você, tá? A receita da água e nós vamos colocar abaixo do vídeo. Pra todo mundo anotar essa receitinha, que eu achei, assim, bem básica e pode até salvar vidas, né? Com certeza. Principalmente, assim, não só você tem o seu pequeno, nós que temos a nossa família, mas pra nós mesmo, né? E você falou algo interessante aí ao longo do programa, que são os pacientes que chegam nos consultórios, né? Às vezes são medicados, ah, é virose e às vezes é infecção, mas é por alimentos contaminados, né? Exatamente. Uma manipulação de alimento dentro da própria casa. Quer dizer, não foi uma bactéria que estava lá no chão e a criança colocou a mãozinha e levou na boca, né? Lixinho na pia. Comeu algo, né? E a mãe achando que estava tudo certo. Tudo certo. Lixinho na pia, que as donas de casa têm mania de deixar, né? Fica perto ali do alimento, perto dos utensílios que você utiliza e pode contaminar. Ah, e o lixinho você aconselha a dona de casa a deixar onde? Ou não ter o lixinho de pia? No chão, no chão. Não ter lixo de pia. A lixeira é longe de fogão, de pia? Exatamente. Que interessante. Essa questão do celular também. Vai no banheiro, né? E aí depois vai com o celular, aí volta e tá fazendo comida, picando, pega o celular e não higieniza as mãos, não passa um álcool. Então pode acontecer essa contaminação. Dinheiro também, né? Dinheiro. E a própria horta, eu vou lá, pego, é na minha horta, pego alface e tal, mas só lavo. Então a água não tira a bactéria, não mata, não elimina. Interessante. Gente, mais uma vez os contatos aí da nossa convidada, Lohane, pra você que tá aí curiosa, né? Quer passar a segui-la, quer acompanhar o trabalho dela. Corre lá pro Instagram, logo após o nosso programa e siga ela. Arroba Lohane Nutri, lá no Instagram, tá? E o contato dela pra você, pra futuras parcerias e até pra conversar sobre o treinamento que ela oferece é o 37998010229. Tá ali certo? Isso mesmo. Lohane, você também tem especialização em marketing. Qual a dica para aqueles pequenos empreendedores, muitos começando agora, sobre a importância do marketing na venda de um serviço ou até mesmo um produto? Pra mim, né? O principal conceito de marketing é agregar valor. Então, é agregar valor aos seus produtos, uma embalagem bacana, fotos, se exponha, transborde. As pessoas que vendem alguma coisa ficam com muito medo de passar receitas, de ensinar alguma coisa nas redes sociais. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, pra quem tá começando, vai vender algum produto, a principal dica, gente, é transbordar. Coloque tudo que você sabe, ensine pessoas, transforme vidas. Porque aí, os clientes vêm pela questão mesmo de gratidão. Às vezes, você ensinou, a pessoa pegou a dica, mas ela não, eu prefiro comprar com você. Não tem tempo, né? É que é a praticidade. E também, assim, a apresentação do produto é tudo, né? A gente come pelos olhos. Então, pode ser um bolo simples de fubá. Se você fizer uma decoraçãozinha com açúcar, uma canelinha ali do lado, já agrega valor e muda a percepção através dos olhos do cliente. E demonstra carinho, né? Carinho, cuidado. Com os clientes, né? Exatamente. Que bacana. Olha só, quem pode participar do seu treinamento? Tá todo mundo aí curioso, curiosa, né? Nós queremos saber. Então, eu trabalho em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, então eu ofereço os treinamentos do Senar, né? São gratuitos, só que o nosso público são os produtores rurais ou qualquer pessoa ligada ao meio rural, né? E tem os treinamentos da Lonutri Treinamento, que são os treinamentos particulares, que qualquer pessoa pode participar. Então, eu faço esses treinamentos através de demanda, né? Então, as pessoas me perguntam, ah, quando que vai ter treinamento de confeitaria, por exemplo? Ou treinamento de quitandas mineiras? Depende do número de interessados. Isso, isso. Mas eu tento não fazer com muitas pessoas, até para ter qualidade de ensino-aprendizagem, sabe? Então, seu treinamento nunca será individual, por exemplo? Sim, também. Pode ser. Pode ser individual. Eu posso te contratar para você oferecer um treinamento para mim? Para você. Para a minha necessidade ali, pessoal ou profissional, por exemplo? Sim, com certeza. É bacana. E agora, em abril, também, eu vou lançar os treinamentos online. Então, vai ter aí um monte de surpresa, um monte de curso bacana, que pessoas de outras cidades que não têm acesso aqui a LONUTRE, treinamento, vão poder fazer. Que legal, hein, gente? Muito bom. O treinamento tem algum custo? Sim, sim. Os do SENAR são gratuitos, né? Mas o custo seria, a gente chama de recursos instrucionais, né? O material mesmo que a gente utiliza, os ingredientes. E os treinamentos da LONUTRE, treinamento, são particulares. Então, tem um custo, mas varia muito de treinamento para treinamento. Depende também das horas ministradas, depende dos ingredientes, né? Mas é acessível. O importante é compartilhar esse conhecimento aí e treinar as pessoas. Sim. E quando a gente fala de saúde, né? A gente tem que pensar que é um investimento para a vida, né? Exatamente. Que bacana. Quais são as exigências, Lohane, para a participação do seu treinamento? O que eu preciso saber? Ah, eu vou lá fazer o treinamento com a Lohane. Mas antes, eu preciso me preparar para isso? Na verdade, não precisa. Você pode chegar lá sem conhecimento nenhum. Exigências mesmo que eu faço é só de estar dentro das normas preconizadas pela Anvisa, né? Que são sapato fechado para segurança, para não ter nenhum machucado ali, não cair nenhum objeto pérfuro cortante. Sem esmalte para manipular alimento é importante. Sem adornos. Mas de conhecimento, né? Pré-requisito não tem necessidade. Isso você vai estar lá, né? Para fazer. Isso. Quem quiser aprender a cozinhar do zero, pode contar com a gente. Que muito bom. Muito bom. Olha, não esquece, gente. Loh Nutri Treinamentos. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela sobre as parcerias, né? Ela já tem aí alguns parceiros, mas a Lohane está aperta, né? A novas parcerias. Olha, quais são os principais objetivos do treinamento realizado por você, Lohane? É ensinar as mulheres a empreender. Não só mulher, né? Qualquer pessoa que queira, mas o meu público hoje, ele é mais feminino. Então, eu ensino, a mulher está lá, Lohane, eu estou com um filho pequeno, eu preciso de uma renda extra. Então, vem para cá. Bolachinhas aqui em Piuí, a gente tem muitos queijeiros, muitos profissionais que levam os nossos quitutos para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem treinamento de bolachinha, de quitandas mineiras, de bolo, de confeitaria. Esse nicho aí de confeitaria cresceu muito na pandemia. E hoje, as crianças não têm um bolo de aniversário quando fazem um ano, é o mês-versário, né? É o mês-versário. Então, acaba que é uma oportunidade da pessoa ganhar dinheiro, né? Ter aí a sua liberdade financeira. Então, o meu objetivo maior é ensinar qualidade de vida, trabalhar com alimentos de forma segura, mas também ganhar dinheiro. Ensino a empreender mesmo, inclusive, a mentoria que a gente havia falado aqui nos intervalos é para a pessoa aprender a se valorizar e conseguir se colocar, se posicionar no mercado. Valorizar o seu serviço, o seu produto e ganhar dinheiro. E você falou aí sobre os aniversários, mas assim, hoje em dia é muito comum. Você vai receber alguém, é natural que alguém tenha, né? Alguma restrição alimentar. Então, hoje em dia, você precisa ter conhecimento até para receber alguém aí na sua casa, né? Você vai fazer uma festa de aniversário, né? Alguma criança que tiver intolerância, por exemplo, a lactose, né? Você tem que oferecer ali alguma alimentação diferenciada para essas crianças, respeitando, né? As restrições. Então, conhecimento, ele ajuda até nisso, né? Exatamente. Inclusive, o que me despertou foi uma situação onde eu tenho um primo que é intolerante e eu o convidei para o meu aniversário e ele não podia comer nada, nem um docinho, nem um bolo, cinco anos de idade. E aí, eu comecei a perceber que eu precisava olhar para a alimentação, inclusive, com mais carinho, né? E o aniversário de um ano do Benício, eu que fiz tudo, 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 desde o bolo, as comidas e eu fiz uma parte do aniversário ali, inclusiva, sem glúten, sem lactose, sem açúcar exatamente para atender essas crianças, né? Que não podem consumir esses insumos. E era comum, né? A mãe daquela criança que tem, que tinha, né? Que tem a restrição alimentar até levar, né? O bolo, o salgadinho, o docinho para ela não ficar com vontade. Exatamente. E olha só que bacana, conhecimento ajuda sempre, né? Olha, agora eu tenho que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com a terceira e última parte do programa, com a nossa convidada do programa Mulheres desse sábado, Lohaine Soares, nutricionista, falando para nós aí, não só do treinamento, né? Mas trazendo para nós aí o quão é necessário para se ter uma vida saudável, cozinhar de forma responsável e saudável. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Esse é o programa Mulheres, toda semana com uma convidada linda, trazendo sempre uma história inspiradora para todas vocês, aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. Ah, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fica aí que tem mais entrevista. Oi gente, de volta aqui com aquela parte que a gente não quer fazer, né? Que é a parte de encerrar o programa Mulheres. Mas antes de encerrar, eu ainda tenho aqui duas perguntas que não quero fechar o programa sem fazê-las a Lohaine, porque achei pertinente, né? E quero aproveitar um pouquinho mais dessa sabedoria. Lohaine, dando sequência, você está em busca de parcerias para o treinamento da Lonutri Treinamento. Se sim, conte para nós aí como é que os interessados devem te contactar, como que eles podem te procurar, né? Sim, eu tenho um espaço físico, né? Onde eu tenho uma cozinha de treinamento e também uma sala de aula equipada. Então, qualquer profissional, não precisa ser na área de alimentação, que tenha vontade de fazer algum treinamento, eu também sou especialista em montar treinamentos. Toda a parte didática, pedagógica, eu já montei alguns treinamentos, né? Para a empresa que eu presto serviço. Então, se alguém tiver, tem alguma habilidade, quer transferir, quer compartilhar, né? O que sabe, eu estou aí à disposição, tanto para oferecer o local, como também para ajudar a montar os treinamentos. E quando você fala espaço, é tudo, inclusive as ferramentas, né? Por isso que é importante acessar lá o seu Instagram para conhecer melhor. Exatamente, algum profissional. Já convidei alguns aqui em Piuí que fazem sucesso naquilo que vendem, né? Estou sempre aberta. Olha aí, empresas piuienses, cooperativas, né? Nós temos aqui uma grande profissional em busca de parcerias e tem um espaço completo, amplo, muito bonito, vale a pena. Acesse lá o Instagram da Lohane, arroba Lohane Nutri. Ela está aberta aí, né? A convenções, treinamentos. E agora, nós falamos aí em off, mas ela vai fechar aqui a série de perguntas, falando também dos seus projetos futuros. Olha, como o seu treinamento, nós falamos aí a respeito de manipulação de alimentos e eu gostaria que você falasse para nós. Atualmente, o seu treinamento, ele é somente presencial, né? Você pensa em lançar algo digital? Sim, estou já finalizando o projeto, né? Nós já gravamos. Estou com uma mentoria em andamento e vou lançar um curso de comida inclusiva em abril, online, e também uma mentoria para desenvolver várias áreas do empreendedor. Tanto a questão de comunicação, a questão de merecimento, a questão do marketing mesmo, né? Das redes sociais, espiritual, tudo que eu puder ajudar esses empreendedores para acelerar as suas vendas. E você vai fazer essa divulgação nas suas redes sociais, claro. Sim, vou fazer nas redes sociais. Aí, acredito que agora no finalzinho de março, início de abril, eu vou entrar aí com bastante live, né? São as famosas lives pré-lançamento. E depois a gente vai lançar esse treinamento já com a oferta montada, com os bônus, com o preço, forma de pagamento, tudo. E é bom ficar atento porque vai ter um limite, né, de participantes. Principalmente a mentoria, que é diferente de treinamento. A mentoria é um direcionamento, então eu preciso de ter mais tempo, né, para me direcionar as pessoas individualmente, para que elas consigam, né, acelerar rumo ao seu alvo, ao seu objetivo. Muito bom. Bom, nove horas em ponto. Eu tenho que encerrar o programa Mulheres esse sábado, mas eu quero fechar com uma palavra. Gratidão, viu? A você, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Desde o momento que você subiu essas escadas com seu sorriso, eu já percebi que você veio disposta a se doar, a ensinar, a contribuir ainda mais aí para a minha vida, para a vida de todos aqui da Onda Oeste, e especialmente para as mulheres, né, que acompanham o programa Mulheres. Eu conversei com a Lohane em off, e eu comentei, né, que eu recebo vários e vários depoimentos de mulheres que já conseguiram mudar a sua vida, seja pessoal, seja profissional, acompanhando as dicas e os ensinamentos que as nossas convidadas dão. Então, por isso que é importante, né, a gente se doar por inteiro, e você falou de uma palavra aí, ao máximo, né, máxima, e está sempre tentando ser o máximo, né, dando o nosso melhor em tudo. Colocar energia máxima em tudo que nós formos fazer. A nossa energia máxima. Isso é muito importante. Entusiasmo. Com certeza você ensinou, e você pode ter certeza que você passou muito para nós, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e estou sempre à disposição, quando vocês precisarem, né, e os ouvintes também, entrem lá no Instagram, vou estar sempre passando receitas, dicas, podem chamar no privado, podem chamar no WhatsApp, que conforme eu for, né, conseguindo, eu vou respondendo cada um. Muito bem. Sucesso para você, tá? E nós também estamos à disposição, sempre que precisar. Obrigada, Simone. Foi um prazer. Mulheres, muita luz para vocês nesse sábado, nesse fim de semana. Não esqueçam, viu? A gente tem sempre novas oportunidades, tem sempre, é... Não considere idade, limitação, nada, nada é mais forte que a sua vontade de crescer, de mudar, de melhorar. Todo dia é dia, tá? Não esqueça nunca disso. E o programa Mulheres foi feito aí com muito carinho, agradeço muitíssimo a você, Daniel Amorim, por mais uma vez estar aqui, com esse sorrisão maravilhoso, esse moço gentil, fazendo parte aqui da produção do programa Mulheres. Agradeço a você também que nos cedeu gentilmente a sua companhia, a sua sintonia. Um beijo muito carinhoso. Eu volto na segunda com o programa Onda Máxima, às 19h, esperando você. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.